A minha dificuldade maior era colocar preço na arte, porque eu acho que é muito difícil você estabelecer um valor para aquilo que você pinta, para o que você faz com o coração. Para mim era extremamente difícil, mas mesmo assim isso tudo foi evoluindo e aí chegou um momento que eu já tinha um valor estabelecido para a minha arte que é uma coisa assim, você tem que medir o tempo que você leva para fazer um determinado trabalho você tem que colocar também nesse custo um material, qual material que você usa Enfim, faz aí uma regrinha de três, soma, divide, dá o seu preço